Salmo 4 Iraivos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Versículo 4 Diferente do que muitos pensam, a ira não é pecado. Ser irascível, sim. Uma pessoa intocável que se ofende com facilidade e só vive com raiva de tudo e de todos, certamente precisa ter um encontro com aquele que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29 A ira é um dos sentimentos que fazem parte de nossa essência, mas ela precisa ser canalizada na direção correta. Davi pediu a Deus uma resposta ao seu clamor. Falar com Deus era o segredo de suas vitórias espirituais. O fato de ter sido chamado homem segundo o coração de Deus foi resultado de uma vida de oração. Quando você vai dormir e consulta no travesseiro o coração, o resultado disso é sossego, paz e sono reparador ou angústia, remorso e noites mal dormidas? Lembre-se que até Deus se ira, mas a ira do Senhor não é voltada contra nós, e sim a favor dos que o amam. O pecado e todas as suas consequências são a causa da ira de Deus e devem ser a causa da nossa ira também. Contudo, irar-nos uns contra os outros, promovendo discórdias e alimentando nosso coração com ódio, isso sim é permitir que a ira se torne em pecado. Uma vida de oração e confiança em Deus era o que fazia do coração de Davi um depósito das alegrias celestes e do seu sono um reduto de paz, sossego e renovação. Sossegai não foi apenas um conselho do salmista, mas é um convite do Pai de Misericórdia. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Isaías capítulo 30, versículo 15 Portanto, amados, sosseguem nos braços de Deus. Não permitam que o sol se ponha sobre a vossa ira e nem deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27 Que o Senhor levante sobre nós a luz do seu rosto e direcione a nossa ira, a oração e confiança nele, pois ele é o nosso justo juiz e só ele pode nos fazer repousar seguros. Vigiemos e oremos. Bom dia, piedosos do Senhor! Dez dias de oração Hoje, damos início aos dez dias de oração e busca pelo Espírito Santo. Neste dia, oremos em especial por reavivamento pessoal. Rosana Garcia Barros Diz dias de oração Diz dias de oração Diz dias de oração Obrigado.